MST e CUT estão tretando com o Lula, vejam só vocês, a tal da Frente Ampla não conseguiu manter sua amplitude nem para os sindicatos pelegos do próprio PT. O Lula está numa situação tão ingovernável que não tem a base nem dos seus próprios pelegos. A CUT faz uma reclamação em relação aos trabalhadores e o MST reclama da falta de ação do governo em relação às suas reivindicações envolvendo invasões de terra. Nós vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você entrar no nosso novo canal de games, o Catagames, que você entrar nos nossos grupos de WhatsApp, grupos de WhatsApp que estão aí, você que é do Brasil inteiro, campeonato de debate, concurso para você ganhar livros, enfim, uma série de coisas nos nossos grupos de WhatsApp, também na minha Twitch, Cataguiri, e também entrar aí no nosso o quê? Nosso clube MBL para ter informações dos bastidores de Brasília. Muito bem, a CUT fez uma manifestação pública contra o Lula, primeiro porque ele descumpriu a promessa de reajustar o salário mínimo como ele havia prometido. Reajustou, mas não naquilo que foi dentro da sua promessa. Depois, para além disso, descumpriu a promessa de dar isenção de quem recebe até 5 mil reais. O Lula, na campanha, era muito resoluto, dizia que ia dar isenção de uma vez. Que nós vamos fazer isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Agora não, agora anunciou que vai começar com 2 mil, aí 2 mil e pouquinho, aí 3 mil, aí 4 mil, aí no final do mandato vai chegar em 5 mil. Até lá, o nosso dinheiro de trabalhador vai continuar sendo abocanhado. O dinheiro da maior parte da população, vamos lembrar, eu vou até dar um Google aqui na hora, ao vivasso. Pode dar um Google, pode dar o que você quiser. 10% mais cito da população do Brasil renda, vamos lá. Em 2020, 6 mil e 400 reais, ou seja, 90% da população assalariada. Aliás, não, estou exagerando porque estou pressupondo que 90% da população recebe mais de 2 mil reais. Não, a gente vive num país miserável em que mais da metade da população recebe até 400 reais. Mas a gente está falando de uma massa salarial que inclui parte desses 90% da população que não recebe 6 mil e 400 reais. 6 mil e 400 reais, em qualquer país desenvolvido, você não é nem classe média, você é pobre. Se eu sou pobre, já sou feliz, terá que se eu fosse rico, já estava muito. Veja só a distorção que a gente tem em relação a países desenvolvidos. E a gente não precisa ir muito longe não, tá? Não precisa ir muito longe não, basta ir para o Chile, aqui do lado. A gente poderia ter o desenvolvimento do Chile. Ou podemos ir longe, nós podemos ir para um país que tinha educação pior do que a nossa e que tinha uma renda pior do que a nossa, exatamente no mesmo ano, que é a Coreia do Sul, né? A gente não fez a lição de casa, tivemos aí 50 anos de políticos populistas oportunistas, perdemos a oportunidade de nos desenvolvermos. Pois, muito bem, a CUT está revoltada com essas duas coisas. O MST, por sua vez, diz que o governo Lula está lento e planeja fazer até manifestações. Veja só, movimentos por reforma agrária como MST e PONTAG tem se incomodado como o que vem como falta de prioridade à questão agrária no começo do governo Lula. Para vocês verem como criar ministério não significa absolutamente nada se você não dá poder para esse ministério. Por que separaram, né? Tiraram da agricultura parte das suas secretarias e passaram para o desenvolvimento agrário. O que não faz sentido nenhum separar ministério da agricultura e de desenvolvimento agrário. Posso estar errado, mas eu faço esse desafio. Alguém me encontra em algum país do mundo que separou a agricultura de desenvolvimento agrário. Principalmente países que não adotaram ou o nosso modelo de organização e de estoque de plano safra via uma secretaria vinculada ao Ministério da Agricultura ou via uma agência independente. Não, com um ministério próprio, só o Brasil. E no que isso adianta? Porra nenhuma. É só mais um ministro para ficar andando de jatinho, mais um ministro para ter carro oficial, mais um ministro para ter assessores. Para além disso, os movimentos também, e aí tem vários movimentos como TRAF, Via Campesina, CONAC, diz que a dedicação tem sido mostrada por Lula à questão indígena, com mudanças significativas nas estruturas governamentais e grandes anúncios, mostra que seria possível fazer muito mais no período pelas demandas do campo. Pois é, exatamente isso, veja só, o MST está com ciuminho da atenção dada, ou da suposta atenção dada por Lula aos povos indígenas. Já fiz um vídeo aqui falando sobre a postura de Lula e a postura de Bolsonaro em relação aos povos indígenas, que, enfim, nosso modelo legal de demarcação de terra é um modelo falido, é um modelo que condena os indígenas à pobreza e à miséria. Mas, de todo modo, o que está em disputa aqui? Como sempre, a disputa é por carguinho, carguinho. O que se esperava é que, você sabe que o INCRA, que é o responsável pela demarcação de terras, pela reforma agrária e por aí vai, o INCRA tem superintendências em todos os estados. É uma coisa importante vocês entenderem também, né? Quando os partidos políticos disputam cargos, eles não disputam só ministérios. Você não mede o poder e a influência de um partido político em Brasília em relação ao governo pelo número de cargos, pelo número de ministérios que ele tem, mas também pelo segundo e terceiro escalões, que, às vezes, são mais importantes até do que o primeiro escalão. Muito pouco se fala sobre denox, pouco que é de combate à seca, pouco se fala sobre Banco do Nordeste, também um instrumento-chave. Pouco se fala sobre as superintendências e são esses os cargos que estão em disputa aqui. O MST queria nomear os 27 superintendentes do INCRA em todos os entes da federação. Aliás, são 29 superintendentes. O Lula exonerou apenas 8 dos 29, ou seja, não deu, por enquanto, os carguinhos exigidos pelo MST. Entendem como isso tudo é um jogo de poder? Os cabeças do MST utilizam as pessoas como massa de manobra. Pessoas, muitas vezes, pequenos agricultores que produzem ou que produziriam boa parte da comida que a gente consome aqui no nosso país, utiliza esse pequeno agricultor sem terra como massa de manobra, como um intermediário, um atravessador para negociar com o governo federal. E aí, o que esse cara faz? Ele negocia benefícios para si mesmo e aí negocia carguinhos para ele ter o poder, para ele ter o controle, para ele definir qual terra vai, qual terra não vai, em que modalidade vai, se tem regularização fundiária, se não tem regularização fundiária. Enfim, no final das contas, disputinha por cargos. É manifestação a favor, né? O MST está insatisfeito? Vamos fazer uma manifestação para ter cargos no governo. Veja só em que ponto o nosso país chegou. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para... Para perder o pai. Para perder o pai. Para perder o pai. Amado o meu monarque é um... E o seu empresário. Amado o meu monarque não! Par